Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AtecInfo. Bom, nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre um assunto que está em alta, que é sobre os objetos, os ovnis, que estão aparecendo em bases militares dos Estados Unidos. E essas aparições estão perturbando muito o governo dos Estados Unidos, os militares dos Estados Unidos, porque nenhum desses objetos, que supostamente em muitas explicações seriam drones, não foram identificados e não foram interceptados também. E por isso eles estão despertando uma série de dúvidas no governo e até em muitos avistadores, em muitas pessoas que costumam estar observando e avistando esse tipo de objeto. Eles foram rastreados, mas não foram identificados, eles foram vistos, mas não se conseguiu em nenhum momento interceptar nenhum deles. E tudo indica que esses drones, ou seja, esses objetos, esses ovnis, até agora a gente não sabe definir o que são na verdade esses objetos, tudo indica pelas análises dos vídeos que foram mostrados, que eles não tentam de forma nenhuma se evadir ou se esconder. Eles sobrevoam o local, fazem uma varredura e não se escondem, como outros objetos que já foram vistos tiveram um comportamento desse tipo. Mas esses não, eles estão ali, eles ficam ali o tempo que eles quiserem e são detectados pelos equipamentos moderníssimos que nós temos para identificar. Inclusive drones, principalmente os Estados Unidos e Israel, tem equipamentos moderníssimos para fazer a detecção e até o abatimento de equipamentos como esse, drones, supostamente drones, né? Vamos supor que esses objetos sejam realmente drones. Se fossem realmente drones, eles seriam abatidos pelo governo dos Estados Unidos, porque armas para isso eles têm, mas tentaram fazer isso, não conseguiram abater esses objetos e não conseguiram interceptar nenhum deles. O mais espantoso é que o tamanho desses objetos foge ao padrão de um drone. Em alguns casos, um desses objetos chegava a medir 6 metros. Um drone de 6 metros é complicado, né? Falar que é apenas um drone. E relatos, na verdade, dizem que um drone maior ou um objeto como esse, um OVNI como esse maior, acabava soltando de dentro dele drones menores. Vamos supor que sejam drones, drones menores. E esses drones acabavam sobrevoando o local. E isso se torna muito intrigante, né? Porque isso vem acontecendo desde o ano passado. Com mais intensidade no último dezembro, né? No último mês de dezembro. Então, já são 10 meses, tá? Que esses drones, que esses objetos não identificados estão aparecendo. E não se sabe exatamente nada sobre eles. Eles aparecem, tá? Dançam aonde eles querem dançar. Em bases militares que são altamente vigiadas, tá? Mas nenhum deles foram captados. Nenhum deles foram realmente identificados. E nenhum deles foram abatidos. Existem algumas alegações, né? Que eles não foram abatidos. Porque realmente poderia colocar em risco a vida de civis na localidade. Pô, mas peraí. Em bases militares, não existem civis. E o que existe são militares altamente preparados para um combate. Então, essa desculpa eu acho que não cola muito, não, né? Então, é que realmente a possibilidade do abate não foi concluída com sucesso. Eu acho que houve sim a tentativa de abater esses drones. Esses objetos não identificados. Só que não conseguiram. E continuamos assim sem saber. O que são esses objetos não identificados? Existe ainda a suposição que esses drones sejam uma tecnologia avançada de outros países. Um desses países seria a China, tá? Que já estaria muito mais adiantada na fabricação desse tipo de objeto. E que esses objetos conseguiriam ter um comportamento totalmente diferente dos drones modernos, dos drones padrões, padrão. Que nós realmente temos nos dias atuais. E conseguiria fazer todo esse feito se evadir e até desaparecer assim de uma forma completamente sem deixar rastro, sem deixar vestígio. Mas, pelo que nós sabemos, a China não tem esse tipo de equipamento. Ou, pelo menos, se tem esse tipo de equipamento, tem de uma forma muito secreta, né? Mas, é assim, hoje em dia, para que algo nesse nível seja secreto, é muito difícil. Nós estamos no período de globalização. Onde todo mundo sabe tudo o que está acontecendo no planeta. Claro que existem coisas secretas. Coisas que são feitas de uma forma mais secreta e que poucas pessoas realmente sabem. Mas, assim, de uma magnitude como essa, de uma tecnologia como essa, eu acho meio difícil. Pode ser que outros países também possam ter uma tecnologia também nesse nível. E que possam estar fazendo teste, né? No território americano. Mas, eu não acredito nessa hipótese. Que eles sejam realmente objetos não identificados de outros planetas é uma possibilidade. Mas, enquanto realmente não tivermos certeza, não podemos afirmar se é A ou se é B. Mas, realmente, que esses OVNIs estão despertando um grande interesse e estão deixando realmente os militares dos Estados Unidos muito apreensivos. Tanto é porque já estão fazendo reuniões de emergência para realmente discutir, tá? O que são esses drones, o que são esses objetos não identificados e qual o risco que eles podem estar trazendo ao território americano e ao próprio planeta Terra. Mas, pelo que foi visto, pelo que foi passado, esses drones, esses objetos não ofereceram nenhum tipo de perigo. Pelo menos, até então, não ofereceram nenhum tipo de perigo. Eles apenas fizeram voos de reconhecimento ou de análise em determinados locais, ou seja, em bases militares dos Estados Unidos. Então, era essa a notícia que eu queria trazer. Se souber demais algum fato com relação a esses drones, a esses objetos não identificados, eu trago aqui para que nós possamos estar discutindo. Mas, e você? Acha que é o que? Que são objetos não identificados de fora da Terra? Acha que são drones realmente, mas uma tecnologia muito mais avançada do que nós conhecemos? Deixe a sua opinião nos comentários. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Obrigado! Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti